Olá! Você deseja se aprofundar na prática de meditação para fortalecer a sua conexão espiritual e desenvolver a consciência? Considere participar dos nossos encontros ao vivo. Fale com a nossa equipe e agende uma aula experimental em nossa escola de meditação online. Bem-vindo ao Poetoterapia. Eu sou Lázaro Ramon e estou feliz por você estar aqui. Hoje te convido a embarcar em uma jornada de conexão e proteção com o seu mentor espiritual. Ao ouvir este áudio, você será guiado em uma experiência profunda de calma e serenidade, fortalecendo seu vínculo com aquilo que é sagrado, uma presença espiritual e benevolente. Quanto mais ouvir, mais profundos e duradouros serão os efeitos dessa conexão. Vamos começar? Encontre um local tranquilo, onde possa se sentar ou deitar confortavelmente. Este é um momento sagrado, reservado apenas para você, para o seu bem-estar e despertar da sua consciência. E aí Feche os olhos suavemente. Comece a sintonizar-se com sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo de seus pulmões. Observe como o ritmo da respiração vai se tornando mais natural e confortável. Permita-se respirar profundamente. Encha o peito de ar e depois solte. O mais lentamente possível liberando as tensões acumuladas em seu interior. Cada respiração consciente é uma oportunidade para se conectar mais profundamente consigo mesmo e com a sua herança espiritual. Continue respirando. Sinta o seu corpo começar a relaxar. Sinta os músculos do rosto e da testa se suavizando. Solte a mandíbula e deixe os ombros caírem naturalmente. Libere os pesos que esteja carregando. Sinta os braços e mãos descansando confortavelmente. Permita que a sensação relaxante se espalhe pelo tronco pela coluna se ajustando em uma posição confortável e estável. Mova sua atenção para as suas pernas e sinta as mãos descansando. Sinta as coxas, os joelhos e panturrilhas se soltando e relaxando cada vez mais profundamente. Sinta os pés sinta os pés relaxando descansando cada parte do seu corpo está agora entregue ao relaxamento e entra num profundo estado de conforto e regeneração que é saudável e natural para você. Sua mente também relaxa. Se pensamentos surgem não há preocupação. Observe-os e deixe-os passar. Sinta-os como nuvens no céu. Os pensamentos vêm e vão. Você permanece no chão aterrado observando os pensamentos que vão. Esse é o seu momento de paz e de silêncio interior. No seu descanso visualize uma luz acobreada cor de cobre e descer suavemente como uma cascata líquida sobre o topo de sua cabeça. É uma luz quente. com esse líquido se espalhando por sua cabeça por dentro e por fora de você seu corpo físico relaxa inteiramente. A luz alinha todas as suas energias e remove as energias torcidas os núcleos de energias negativas aprisionados em seu corpo. Ela desce e te envolve nessa aura de proteção de aquecimento um calor amoroso divino. Sinta-a escorrer por dentro do seu corpo curando e aliviando. agora lentamente sinta a luz acobreada se transformar em uma cascata de luz prateada. A luz prateada traz o refrigério. Refresca e alegra seu espírito. renova e revigora o seu ser espiritual. Eleva sua energia e sua vibração a um nível ainda mais elevado que o anterior. Restaura as faculdades do seu corpo sutil. te conecta com o seu espírito, a sua essência, aquilo que você realmente é. então sinta a luz prateada se transformar numa luz dourada, poderosa, aconchegante, que se derrama agora sobre sua consciência, sobre seu corpo físico e perespiritual e que é uma luz diretamente vinda do sagrado, do coração de Deus, do coração do universo. Essa luz dourada eleva ainda mais a sua vibração, a sua energia sagrada e te lembra que o seu espírito é uma centelha divina, uma centelha muito próxima daquilo que é sagrado para você. Com a restauração da sua energia e da sua herança espiritual, você está pronto para receber a presença benevolente que se aproxima, que na verdade sempre está por perto, que te guia e te protege. Mantenha a atenção nessa luz dourada, respirando profundamente, sinta-se cada vez mais relaxado e em paz. com o corpo relaxado e a mente tranquila, mantenha sua atenção focada na luz, sinta-se transformar numa presença acolhedora e protetora. ela pode se manifestar como um aspecto mais elevado de você mesmo, o seu eu superior. Pode se manifestar como um espírito guardião, alguém que te acompanha na jornada ou como a própria presença divina do Criador. O importante é que essa luz é um símbolo de amor e paz incondicionais para você. Nessa luz, toda escuridão se afasta e você pode ver claramente. Quando a luz se intensifica e se torna ainda mais brilhante e pura, forma um caminho luminoso à sua frente. assim você pode caminhar junto com essa presença nesse caminho. Em cada passo que damos em direção à luz nos afastamos das sombras, do medo e da dúvida. no fim do caminho visualize um local onde você e essa presença podem se sentar tranquilamente, sentindo a calma e a serenidade que emana desse ser de luz que te guia e te oferece proteção e sabedoria para andar neste caminho luminoso. Nessa presença encontre alívio para as preocupações, para as dores e serenidade para a tua alma. fortaleça ainda mais essa conexão sentindo o amor e a compaixão que fluem do olhar terno e caridoso para você. Permita-se sentir a acolhida e segurança sabendo que está na presença de alguém que deseja apenas o seu bem. Quando nos abrimos para a sabedoria do espírito encontramos a paz que buscamos. Acalme o coração. Você está indo bem na sua caminhada até aqui. você está fazendo tudo o que pode. Está aprendendo a se tornar o que você pode ser. Mantenha-se focado na luz dessa conexão. sinta-se cada vez mais unido a essa presença. Respire e absorva a energia pura e amorosa que emana dela. Agora profundamente conectado abra-se para essa experiência sagrada ouça com os ouvidos do coração a mensagem que ressoa em sua mente a voz desta presença divina o que ela diz ao que ela te aconselha faz palavras de amor alívio como ela tranquiliza a sua alma e te diz tudo está no tempo que deve estar escute a canção que canta em sua alma renove sua força e sua fé fortaleça as pernas e os braços erga a cabeça e siga em frente não desanime estarei contigo em todos os momentos estarei contigo em sua fortaleza estarei contigo nas batalhas mais duras da vida estarei colhendo suas lágrimas estarei guiando seu caminho se você tem alguma dúvida ou preocupação ou busca por uma orientação traga isso à sua consciência agora e pergunte ao seu mentor mentalmente faça a pergunta não há necessidade de palavras complexas apenas expresse o que sente no seu coração quando abrimos nossos corações a sabedoria divina encontramos as respostas que buscamos sinta essas palavras como uma verdade profunda enquanto ouve a orientação que procura as respostas vem de forma intuitiva uma sensação uma imagem uma palavra uma profunda compreensão confia que você recebe sabendo que há mensagem espiritual para você hoje guiada pelo amor e sabedoria eleve sua gratidão e sua paz considere essas orientações para o seu bem maior continue a absorver a energia protetiva e sinta-se confortado e fortalecido pelas palavras pela presença agora permita que essa sabedoria ecoe através dos decretos que virão a seguir ouça-as como uma oração desta presença sagrada que declara sobre você um desejo profundo de cura que você seja guiado pela luz divina em todas as suas ações que sua alma esteja em perfeita harmonia com o universo que você reconheça que é digno de amor e proteção divina que você merece o bem maior que encontre em cada desafio uma oportunidade para crescer para evoluir o seu espírito e aprender que você possa confiar na sua sabedoria interior que está o tempo inteiro contigo que a paz e a serenidade sejam tuas eternas companheiras como grandes amigas em cada momento do seu dia que você aprenda a ser o canal de amor e compaixão que transmite o amor divino para todos os lugares onde passa que reconheça na tua intuição a voz divina clara e que te guia com precisão que se liberte de todos os medos e abrace a confiança que os traumas da vida lhe sejam apenas fonte de inspiração para vencer que sua vida esteja sempre repleta de propósito e significado que saiba que está protegido pela energia divina pela benevolência de Deus que veja em cada dia uma oportunidade para aprender mais mais sobre si mesmo mais sobre o mundo mais sobre o amor sobre as coisas sobre os segredos que o divino esconde em você que sua mente esteja sempre calma confiante e seu coração em paz que você seja o ser de luz que está destinado a ser que brilhe intensamente na humildade no caminho da espiritualidade consciente e que revele o amor divino em todas as suas ações que assim seja e assim é que você que você seja guiado pela luz divina em todas as suas ações que sua alma esteja em perfeita harmonia com o universo que você reconheça que é digno de amor e proteção divina que você merece o bem maior que encontre em cada desafio uma oportunidade para crescer para evoluir o seu espírito e aprender que você possa confiar na sua sabedoria interior que está o tempo inteiro contigo que a paz e a serenidade sejam tuas eternas companheiras como grandes amigas em cada momento do seu dia que você aprenda a ser o canal de amor e compaixão que transmite o amor divino para todos os lugares onde passa que reconheça na tua intuição a voz divina clara e que te guia com precisão que se liberte de todos os medos e abrace a confiança que os traumas da vida lhe sejam apenas fonte de inspiração para vencer que sua vida esteja sempre repleta de propósito e significado que saiba que está protegido pela energia divina pela benevolência de Deus que veja em cada dia uma oportunidade para aprender mais mais sobre si mesmo mais sobre o mundo mais sobre o amor sobre as coisas sobre os segredos que o divino esconde em você que sua mente esteja sempre calma confiante e seu coração em paz que você seja o ser de luz que está destinado a ser que brilhe intensamente na humildade no caminho da espiritualidade consciente e que revele o amor divino em todas as suas ações que assim seja e assim é respire fundo conecte-se outra vez a sua respiração observe seu mentor essa presença divina agora se transformando em uma centelha que habita seu coração nessa luz comece a retornar para o aqui e agora para o presente levando consigo os méritos e benefícios desta prática ao final ao final da jornada junte suas mãos palma com palma faça uma prece de agradecimento dedicando os méritos e benefícios conquistados ao bem de todos os seres deseje intensa e profundamente que todos possam desfrutar do amor divino incondicional e incomensurável que é derramado sobre todos basta apenas reconhecê-lo e aceitá-lo eu me despeço aqui e desejo de coração que você fique em paz até a próxima a próxima Amém. 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 Amém.